Fala galera coisada, cuidado aí com essa história de se apaixonar pelo processo, tá? É muito perigoso entrar nessa, lembrando que vocês estão estudando pra concurso pra mudar a vida de vocês, não sei quanto é que vocês ganham, se vocês têm dificuldade financeira, como eu tinha, enfim. Mas na minha época de concurseiro, eu não ficava, assim, envaidecido porque eu era um concurseiro, não. Eu tava estudando porque eu tinha um objetivo, eu queria passar logo, eu queria acertar as questões lá na banca pra ter a nota de corte, e me livrar, tá? Porque o bacana mesmo é ser concursado. Ser concurseiro é algo necessário pra você ter alguma coisa interessante na vida, que é o cargo que vai te dar uma remuneração bacana, estabilidade, e você vai conseguir a sua aprovação no seu cargo e tal. Só que é interessante que você se incomode com a sua ação de concurseiro pra que todo dia você tenha esse impulso, né? Pra estudar, não é pra se acomodar, senão você vai acabar virando um concurseiro vitalício. E aí o cara que acha bonito ser concurseiro, ele tende a ficar mais tempo na missão, né? Então, assim, eu toco na ferida, não é pra desvalorizar. Eu fui concurseiro muito tempo, eu fui concurseiro em 2003, em 2009, 10, em 2013, 14. Se eu precisar hoje, vamos supor que, poxa, eu preciso, eu tô precisando melhorar a minha vida. Eu vou estudar pra concurso de novo. Vou buscar um outro concurso. Se bem que, como eu sou autor fiscal, não tem mais pra onde ir. Então, por isso que eu parei. Mas se eu precisasse, estudaria de novo pra concurso. E me incomodaria com a situação de ser concurseiro. Por quê? Porque não é legal ser concurseiro. Você se tranca, se isola. A vida social de uma pessoa que estuda pra concurso não é a mesma de uma pessoa que não estuda pra concurso. Não tem como ser. Quando o concurseiro tem essa, né, assume esse lado social e não, de certa forma, não abre mão dos finais de semana, férias e tal, pode ver que ele demora mais pra passar. Porque exige isolamento. Estudar pra concurso exige se trancar, por exemplo, num quarto e ficar estudando. Quem bebe, bebida alcoólica, por exemplo. Eu não recomendo. Ah, eu tomo uma cerveja aqui, outra ali, de forma social, beleza. Mas não enche a cara não, que você vai perder outro dia. Fica ruim. Mesmo que você não fique de ressaca, você fica mais lento. Dá preguiça, dá moleza. Então, eu vim beber depois que eu passei no concurso. Eu era desse jeito. Eu que ia sair logo. Eu tava incomodado e eu não tava apaixonado pelo processo. Pelo processo. Então, não se apaixone pelo processo. É muito perigoso se apaixonar pelo processo. Você pode acabar se envolvendo. Pode virar um romance e você ficar aí dez anos estudando pra concurso público. Bate na madeira aí. Eu quero que você saia, deixe de ser coisado logo. Deixe de ser liso logo. E tenha o seu cargo público, beleza? Desculpe a sinceridade. Desculpe se te incomoda de alguma forma. Mas é pra incomodar mesmo. É pra você se movimentar. Meter a cara no livro. Criar vergonha na cara. Estudar todo dia. E deixar de ser coisado logo. Beleza? Se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative as notificações. E quem tiver interesse em deixar de ser concurseiro logo, né? A galera que não tá se apaixonando pelo processo. Se quiser deixar de ser concurseiro logo. Venha-se embora pro programa de coaching do Método 4.2. Na descrição do vídeo. Primeiro link. Tem aqui o link do coaching. Então, você vai lá pro coaching. Vai aprender a estudar do jeito certo. Se for acompanhado por mim. Porque você pode escolher o Otto, o Paulo, o Fabiano, a Letícia. Tem outros coaches. A Fernanda. Você vai ser orientado da melhor forma. De forma individual. Responsiva. E aqui não tem choro nem vela. Não tem firula. É pra aprender a estudar. Pra passar logo. Pra sair logo dessa condição. Beleza? Quando eu falo passar logo. É o mais rápido dentro da sua capacidade. Capacidade em termos de disponibilidade de carga horária. Pra estudar. Capacidade cognitiva também. Enfim. E a tua rotina, né? Tem gente que trabalha. Que é mãe. Tem gente que tem que cuidar de filhos. Não tem apoio. Não tem rede. E aí tem que se virar. Mas com 3 horas. 4 horas. 6, 8. Com a carga horária que você tiver. O material que você tiver. A gente vai te ajudar a chegar à aprovação. Beleza? Venha-se embora aí pro programa de coaching do Método 4.2. Valeu! Tchau! Tchau!